A segunda passagem do técnico Evaristo Pisa pelo Botafogo de João Pessoa se encerrou. O treinador paulista e a diretoria do Belo não chegaram a um acordo financeiro para a renovação do contrato deste ano. Evaristo havia retornado no final da Série C do ano passado e conseguiu livrar o time do rebaixamento. Ele também foi feliz nos jogos preliminares da Copa do Nordeste, classificando o Belo para a fase de grupos. A torcida botafoguense estava na expectativa para que treinador e diretoria chegassem a um acordo para sua permanência, algo que não aconteceu. Em sua curta segunda passagem pelo Botafogo, Evaristo Pisa comandou o time em sete jogos, conquistando três vitórias, três empates e uma derrota. Um aproveitamento de 57,14%. Ainda no sábado, Evaristo também utilizou as suas redes sociais para agradecer o Botafogo pelo carinho.